e aí galera massa do canal do corte play beleza nós vamos hoje para mais um game play e hoje nós vamos correr nessa belíssima pista de tóquio com esse lindo porsche desde já deixa seu like e se inscreve no canal para poder fortalecer o canal e para poder acompanhar novos vídeos tá bom pensa numa pista top 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 mas vamos para a nossa corrida e eu não quero chegar por último, chegar por último é a mulher do pá, bora lá olha o nosso porsche menino, olha o porsche, chamou, começou, vamos lá começando na décima primeira colocação vamos, 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 passar logo, tchau, bye bye, opa, é uma oposição, olha, vou com mais outra chama, sai da frente meu filho, meu Deus do céu, esse aqui, esse aqui na minha mão, vou apelar aqui na minha câmera interna lembrando que nós estamos jogando aqui na marcha manual, tá bom galerinha e nós estamos aqui também no modo profissional porque essa pista top aqui não é, não é qualquer um não, vamos que vamos é o Gran Turismo Esporte e se vocês conhecem outros jogos aí de corrida aí top, pode indicar aí nas descrições eu conheço o Forza também, o Forza é muito bom, galera, eu super indico pra vocês o Forza também e também o Gran Turismo aqui da nossa memoria, tá bom? o nosso box tá potente, hein? mas rapaz, ele de novo quem será esse cara aqui, velho? será que é o Rubinho? não é, não, tá muito rápido pra ser o Rubinho, bora lá, vamos, vamos, vamos e vamos vou passar aí, pera aí vamos uma dica, cuidado nessas curvas, porque por ser uma pista aí que é um pouquinho, tem bastante reta aí quando vem nessas curvas assim, ó, se vir um pouquinho a mais aí, aí sobra no muro, tá? principalmente nessa curva aqui que vai vir aqui à frente, ó, tá vendo? você vem com um pouco mais de velocidade, aí acaba sobrando no muro aqui da pista, tá bom? deixa aqui pra vocês já esse toque aí, de cara, de cara, fiquem ligeiros, bora, tem uma derrapada, tá vendo? e vamos que vamos, tá? vamos aqui pra nós, eita, segura, segura, bora, tem uma derrapada bonita aqui agora, tá vendo? essa curva aqui, tá? dá licença, essa da frente, com licença, deixa eu passar, essa curva aqui, só de primeira, porque ela é muito fechada, ela é um U, tá vendo aqui do outro lado, alguns carros vindo aqui, HD não, não apareceu ninguém, bom que bom, passamos aqui, mas conseguimos mais algumas posições, e no retrovisor ali, opa, aí vem uma, aí vem uma pessoa ali atrás correndo ali, apareceu esse amigo, a mureta, passa tirando o filme na mureta, quase, se bate na mureta, era uma vez um Porsche, vamos que vamos, sai um túnel aqui, vamos ficar, não é bonito, não acredito que isso é, deve ser uma bolinha, vamos, e volta, opa, curvinha, a frente fechada, bate no fundo aqui, não é todo jeito, dá uma brecha, vai, deixa eu passar, vai, 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 vou, 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 vou fechando, ó, me fechou bonito aqui, eu vou passar de você, peraí, 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 que você me paga, tchau, é crescendo, papai, é crescendo, aí tão sendo, ó, curvinha, vai, 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 chama, chama no grau, vai, menino, bora, tá valendo, tá valendo um pedaço de requeijão, bora, vamos, não perde não, segura, ui, já estamos na terceira posição, hein, figura, agora não podemos dar nenhum vacilo, a segunda volta, não, vamos indo para a terceira já, tá perto, estamos na segunda volta, terceira posição, vamos aí, é nosso carro, é nossa posição ali, ali, ó, Cote Farias, aí é nosso Porsche aí, vamos que vamos, essa pistazinha aqui no Japão, é interessante, ela é bem complicadinha, parece fácil, mas não é não, viu, galera, é fácil, é, deixa na hora que vocês estiverem jogando, nem que vocês vão ver, chama, vai, 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 aí, o Porsche só tá botando quente, hein, papai, tá botando quente o Porsche, nosso Porsche tá quitado, eita, aquela curva de novo, ó, a curva em forma de U que eu falei, reduzir aqui para a primeira onda, e a briga entre esses dois ali na frente ali tá interessante, hein, vamos que vamos, vamos ver o que vai acontecer ali, eu não quero ficar de fora, eu quero ficar num pódio aí, vamos que vamos, não fica estragar a festa não, rapaz, tá vindo ali, querendo passar, não, sai de bolo, terceira colocação, não, tá vindo ali na bota, bora, bora, aí, última volta, agora nós não podemos bater, dar nenhum vacilo, perder posição, agora é a hora que vamos ver, chama, vá, poxa, zambos, tô quente, quase 300 segundos por hora, nossa, esses dois aqui estão acirrados, olha, vamos ver ali quem vai, vou entrar nessa briga, vou embolar aqui no meio, eu vou embolar no meio desses dois aqui, bora, vamos, vamos, chama, chama, não pode, Eu vou embolar aqui no bolo, bora Vou passar, vou passar Tchau, meu filho Tchau Não me bate, não Quase me jogou no bolo, olha Vai venhando ali Tchau, passamos Segunda colocação Vamos manter, olha ele no retrovisor, olha Ele apareceu ali, vai ficar aí atrás no retrovisor Não vendo? Não venha estragar a festa, não Agora, pra buscar esse aqui Tá complicado É o Schumacher todo, olha lá Ali já foi Ali é o Schumacher que tá ali pilotando Só pode, não tem lógica não Que isso O cara anda muito, cara Olha Eu tô na bota dele aqui Eu tô voando aqui atrás dele aqui E o cara tá mantendo a distância Entrou aberto na curva e puxou Certíssimo Vamos manter nossa colocação aqui Que essa corrida aqui não tá fácil não Bora lá Vamos que vamos Vamos que vamos Ui Não bate não, meu filho A covinha fechada Ela de novo Vamos Vai Vai, vai Bate aí, meu filho Vai, bate Que bate nada Ele não é bicho E o branco tá aqui na nossa bota Ele lá no retrovisor lá Ih, vem ele é uma tropa Corre galera Corre Chum Queima O poste anda muito Última volta Já foi Tá na chegada Vamos passar Opa Segundo lugar Por um pouquinho A gente não chegou aí Mas ótima colocação Ótima corrida Em segundo lugar Agora eu deixo vocês aí Com o replay Da corrida E deixa o joinha aí E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal